Quando eu sinto esse perfume, eu lembro na mesma hora daquelas noites quentes, cheias de estrela, que ninguém quer ficar em casa. Ele é misterioso, sofisticado, marcante. É uma mistura um pouco doce, um pouco floral. E olha, todo esse brilho toma conta de mim e eu me sinto pronta. Far Away, libere o extraordinário.